Menina perfeita, corpo que enlouquece Mas ela é ligeira, viu que eu olhei e nem estresse Ela tá podendo, tá, tá podendo mesmo No verão ela desce, regola, faz a gente passar Mão veneno e verão chegou Já pode se preparar, colocou o biquíni e pulou na piscina Ela quer tomar bumbum, bumbum, bumbum Pro acame meu caminhão Ela quer dançar, verão chegou Já pode se preparar, colocou o biquíni e pulou na piscina Ela quer tomar bumbum, 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 bumbum Pro acame meu caminhão Ela quer dançar Menina perfeita Corpo que enlouquece, mas ela é ligeira Viu que eu olhei e nem estresse Ela é ligeira Ela tá podendo, tá, tá, tá podendo mesmo No verão ela desce, regola, faz a gente passar Mão veneno e verão chegou Ou já pode se preparar, colocou o biquíni e pulou na piscina Ela quer tomar bumbum, bumbum Ela quer dançar Geral chegou, já pode se preparar Colocou o biquíni, volou na piscina Ela quer tomar Bum, 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 bum Ela quer dançar Ela quer dançar